Bom dia Liminha, beleza aí brother? Tudo na paz? Tudo bom, vamos lá no buraco das aradas aqui com o filho do Ramiro. Falou, vamos passear? Tá beleza, tá jóia. Tá bom, até mais. Estamos indo aqui com o Wesley. Wesley? O Ednei. O Ednei, nosso guia, filho do Ramiro, entrando no buraco da caverna Terra Ronca, até o buraco das aradas que pretendemos ir. Só que hoje eu não vou ficar fazendo filme não, porque a memória da máquina tá curta. Vou mandar aqui umas fotos com flash dessa expedição, seguindo os passos do Kond Sack Nusen, que viaja ao centro da Terra, com a nossa amiga franco-lusitana também. Vamos lá, vamos lá, vamos entrar na Terra agora. Yes. Beijinho, beijinho.